E aí, beleza? Seja bem-vindo aqui ao meu canal, mais uma vez. Eu quero, antes de mais nada, pedir para que você se inscreva, para que você curta, compartilhe e comente o que você tem visto aqui do nosso trabalho. Faça para as pessoas, apresente os meus trabalhos para quem você conhece. Você é muito bem-vinda aqui. Eu quero falar de uma coisa hoje tão importante, e quero mostrar vídeos para vocês de cortes de cabelo curto. O corte de cabelo curto, ele é o mais pesquisado, hoje ele é o mais querido pelas celebridades, né? O que faz ampliar essa divulgação dos cabelos curtos. Eu sou considerado o rei do pixie cut, né? Assim me chamam. E por quê? Porque eu escolhi? Não. Porque existe uma peculiaridade no cabelo curto, que é, precisa saber fazer muito bem. Precisa fazer, combinar muito bem com cada rosto, com cada tipo de cabelo. E isso não é fácil. É possível contar no dedo quantos são os profissionais no mundo inteiro que sabem fazer um corte curto bem feito. Eu faço o cabelo de todos os tamanhos, mas me tornei reconhecido em cabelos curtos, porque estudei um pouco mais, e eu fui um pouco mais além, usando todas as ferramentas para fazer as conexões perfeitas, os pés de cabelo mais alinhados, mais feminino, mais sofisticado, entregando uma grife para a cliente. Eu preciso falar desse trabalho, por quê? Porque ele não é fácil de ser feito. É preciso muito treino, é preciso muita observação, e é preciso amar muito esse tipo de trabalho. Eu quero que você me acompanhe, os vários cabelos curtos que nós fizemos aqui, e eu quero que você deixe os seus comentários para me falar o que é que você achou. e eu quero que você deixe os seus comentários. e eu quero que você deixe os seus comentários. E eu quero que você deixe os seus comentários. E eu quero que você deixe os seus comentários. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.